Meus peixes, bom domingo, bom dia pra vocês minha galera Hoje é segunda-feira, a semana tá começando Voando, essa semana a gente vai viajar meus peixes Vai ter muito vídeo legal pra vocês, eu tô bastante ansioso com essa viagem Vai ser muito legal mesmo, cara A gente vai pra Ilha Grande Um paraíso, um paraíso de Ilha Grande Ilha Grande é muito legal, muito legal Várias águas azuis, verdes, lindas, cristalinas Vai ter muito vídeo pra vocês, eu tô muito ansioso com essa viagem pra Ilha Grande Então, mas eu não vou deixar vocês sem vídeo Eu vou gravar bastante pro canal Luana Vídeo TV Pra vocês terem bastante vídeo pra assistir Porque eu vou ficar em Ilha Grande Quinta, sexta, sábado e domingo Então vocês precisam de vídeo, né? Vocês não vão ficar aí cinco dias sem vídeo Então eu vou gravar aqui pra vocês Pra vocês não ficarem sem vídeo Vai ser bem legal No VDC também vai ter muito vídeo Quando eu voltar, você tá maluco Vídeos de viagem, vocês adoram esses vídeos São muito bacanas, muito legais Mano, vai ter muito vídeo, cara Vai ter muito vídeo bacana Eu tô bem ansioso pra gravar pra vocês Ilha Grande Vai ser demais, moleque Só lugar bonito com água azul Água cristalina Nadar com os peixes Vou fazer muita coisa legal Cara, aguardem os vídeos de Ilha Grande Hoje é segunda-feira, dia 15 Eu vou na quinta-feira agora Dia 18 Vou ficar lá Vou dia 18, quinta-feira Vou ficar quinta Vou quinta bem de mesinha Vou ficar quinta, sexta, sábado E voltar domingo depois do almoço Vai render muito vídeo legal pra vocês Eu tô muito ansioso Agora eu vou cair aqui nos trabalhos Vou gravar vídeo pra vocês Pra deixar programado Pra ir soltando Quando eu estiver viajando Vai eu, Paola, Manu, Miguel, Vênus, Fernando Só minha mãe que não vai Como sempre Minha mãe não tem como viajar, cara Ela tem muita dor na coluna Dor nas pernas Ela não tem como curtir essas viagens Que tem que andar Tipo, tem praia lá Que a gente tem que fazer trilha pra ir Tem que subir e descer Aí não tem como ela ir, tá ligado? Fica difícil Bom, então Vou começar a gravar aqui Me dedicar Pra vocês não ficarem sem vídeos, ok? Sobe, sobe, cito Salve O que tá acontecendo? O mundo vai acabar, amor O mundo tá acabando Só porque a gente vai viajar Nossa Fala aí, Malu Nossa Senhora Que isso, velho Que chova tudo que tem que chover E não chova na quinta-feira Pra não estragar a nossa viagem Pra ilha grande Nossa Tava aqui terminando de editar um vídeo Do nada Os copos começaram a cair Garrafa caindo Eu vim ver o que que era A ventania do caramba Que isso O que você acha disso, filho? É Caiu Nossa, caiu E caiu forte Vou até botar meu celular pra carregar logo Antes que falte luz Que ninguém merece Falta luz E a gente ficar sem celular, né? Pior que daqui a pouco Acho que eu vou fazer uma livezinha Se bem que eu já fiz uma livezinha hoje Mas acho que eu vou fazer outra Porque eu tô viciado nesse aplicativo, moleque É muito bom Você conhece várias pessoas, tá ligado? Entram umas pessoas até de outros países na sua live É muito legal Já consegui vários inscritos novos por esse aplicativo Muito maneiro O pessoal entra e pergunta se eu tenho um canal no YouTube Porque eles veem as placas do YouTube ali Aí eles sempre perguntam se eu tenho um canal Daí eu falo, mostro o canal Uma galera já tá me seguindo no YouTube através do aplicativo Muito maneiro Vou começar uma livezinha daqui a pouco Então se você ainda não baixou Baixa lá Pra acompanhar essas minhas lives Eu faço Eu boto a câmera aqui Aí fica aqui ouvindo música Conversando com a galera A galera vai pedindo música Eu vou botando É muito maneiro Aí eu faço charada Faço um monte de coisa Maneiro Acabei de soltar um Meus contos aqui, moleque Acabei de soltar um Meus contos Acabei de soltar Vamos divulgar agora ele Oi, eu sou Deixa eu girar no meu Spiner Howl Girando meu Spiner Howl Meu Spinny's Blend Nossa Fecho Estamos aqui nos preparativos da viagem Arrumando nossas malas E se liga a quantidade de bermuda Velha Que eu vou doar Uma, duas Três Quatro Nossa, falei assim Parecia que eram as 39, né Mas essas quatro bermudas aqui estão velhas Não dão mais em mim Eu tenho que doar Malinha já tá pronta Paula já fez a dela Eu já fiz a minha Você? Paola me ajudou a fazer a minha Sempre ela me ajuda E manos Esse vídeo aqui não teve nada de mais mesmo O próximo vídeo Eu acho que o próximo vídeo já vai ser da viagem É, eu não sei, vamos ver Talvez o próximo vídeo já seja Só peguei a capa do celular Só peguei a capa da câmera Antes que você fique procurando Ah tá, pra molhar, né Eu vou levar meu negócio Porque eu tenho medo de não estar bicho no meu ouvido Pode crer, então Aí estamos nos preparativos aqui Fazer a mala Hoje é terça-feira Amanhã Ainda tem amanhã, né Mas eu acho que se pá O próximo vídeo É, o próximo vídeo já vai ser da viagem, gente Então nos desejem boa viagem aí Eu vou adiantar alguns vídeos pro canal Luana Víde TV A gente vai ficar quinta, sexta, sábado E vai vir embora domingo Mas vão ter vídeos lá no canal Luana Víde TV Esses dias Então se você não tá acompanhando lá, cara O canal Luana Víde TV Voltou com força total E tá tendo vídeo pra caramba lá Teve vídeo hoje lá Teve vídeo ontem Então vocês não vão ficar sem vídeo Quer ver vídeo? Vai pular no Víde TV Aqui no Víde TV Só vai ter vlog quando a gente voltar de viagem Então aguardem Os próximos vlogs de viagem Que vão ficar sensacionais Três dias e meio Numa pousada do Preto Em Ilha Grande Cheio de coisa legal pra gente fazer Nadar com peixe Cachoeira Passeio de barco Várias paradas Certo? Bom Então dá tchau Aí até o próximo Próximo vídeo Vai ser sinistro, hein? Tchau O que foi? Desânimo esse? Cansado De cansado de quê? De quê? Não Eu trabalhei Eu também Igual um maluco hoje Ah, peguei ônibus Andei Cheguei Lavei a sua louça Da sua pipoca Ah, para Era uma panelinha de pipoca só O quê? Era assim Não era nada, gente Sua pipoca e quem comeu também ontem? Você também comeu Hoje eu vou fazer pipoca A Ana Beatriz Rodrigues da Costa Respondeu Porque você é muito engraçado Um ótimo youtuber E é um retardado igual a mim Um ótimo Tipo no Natal Eu sempre me emociono Quando eu lembro da minha infância E do meu pai comigo E aí